Pronto, fala aí pra mim, fala aí, fala aí. Como é que é o seu nome? Daniela Gabriela? Não, Daniela Gabriela Soares Rodrigues. Ah, Daniela Gabriela Soares Rodrigues. Não. Não? Daniela Soares Rodrigues. Ah, tá, entendi. E o seu nome? Como é que é? Daniela Soares Rodrigues. Ah, entendi. Gabriel Rafael Soares Rodrigues. E o seu? É Carlos e Rafael? Não, Carlos e Gabriel. Todo mundo é Gabriel, né? Não? Vocês aí. Vamos ver, ah lá. Alô, o almoço tá bom aí, galera? Tá bom aí, general? Tá bom o almoço aí? Oi, Valéria. E essa galera aí? Oi.